Bem de volta então aqui no seu canal 10 Toda quinta-feira você sabe, você tem a presença do nosso querido pastor Daniel Lembra você, nos dias 4, 11, 18 e 25 Comemorações de aniversário da nossa querida igreja presbiteriana aqui de Fernandópolis 45º aniversário Vou tomar um minutinho na palavra de fé Primeiro bom dia, boa tarde, melhor dizendo Mais uma vez, muito obrigado por estar presente aqui no programa Feliz por isso Feliz por isso, felizes estamos nós Nós aqui ficamos feliz, telespectador e internauta Festividade, porque nós não falamos ainda sobre essa festividade, né? De aniversário, da instalação da nossa igreja presbiteriana Começa dia 4, né pastor? O senhor vai fazer a Santa Ceia, né? É, no dia 4 eu vou fazer a Santa Ceia Mas a igreja presbiteriana Filadélfia de Fernandópolis Estará dirigindo o culto E cada domingo terá uma, assim, um pregador diferente e tal E no dia 25, que é exatamente o dia do aniversário 45 anos Vai estar o D'Artagnan, ele é de Uberlândia, ele vai cantar e tal Ele é muito amigo da gente, um pastor lá E o canal 10 vai estar gravando dia 25 Como fez no ano passado E depois exibindo no sábado à tarde aqui com muita alegria por todos nós O senhor fica à vontade para fazer a palavra de fé Obrigado É, eu Boa tarde para todos Deus abençoe sua vida Muito mesmo, muito Nós precisamos de mais Depois dessas notícias A gente lê há poucos dias Circulou aí O que nós pagamos por um Por hora A um parlamentar é uma coisa Satânica Diabólica Do inferno No nosso país Eu quero dizer para você Não espere muita melhora não Porque eles São como O vírus E o antivírus Eles mesmos é Que fazem as leis Portanto Você não espere nada de bom Porque se O que cria o vírus É que cria o antivírus Então sempre o vírus estará na frente Nos nossos computadores Assim Essa Classe De pessoas Mas há uma esperança A esperança é Jesus Não pense que a esperança Está na terra Diz assim Jesus dizendo Deixo-vos a paz A minha paz vos dou Não vou lá dou Como a dá o mundo Não se turbe o vosso coração Nem se atemorize Porque o Senhor Jesus Preocupava com as pessoas Eu vejo Como que os carros E as motos Funcionam na rua Fernandópolis já está melhorando A gente ora pela cidade Todos os dias Já está melhorando Há muitos motoristas Param Para o pedestre Atravessar Enquanto o motorista Está parado O motoqueiro Está passando Do lado direito Feito doido O motoqueiro É pior do que O motorista de carro Viu? Eles falam que não Mas eles são piores Eles é que quebram Vidros de carros Então essa paz No trânsito Ela precisa existir Mas como que ela vai existir? Se não tem paz no coração A falta de paz Não é por guerra Engano O Iraque não está em paz Tal país não está em paz O Egito não está em paz Muito engano nosso O que Jesus está querendo dizer Não é a respeito de guerras Rumores de guerras É um problema de paz interior Eu deixo a minha paz para vocês É uma paz Que não é circunstancial Existem alguns textos interessantes Por exemplo Segunda carta de Paulo Aos Tessalonicenses No capítulo 3 Versículo 16 Segunda carta Aos Tessalonicenses 3 16 Diz assim Ora O Senhor da paz O Senhor da paz Ele mesmo Vos dê Continuamente A paz Em todas as circunstâncias Porque as circunstâncias Nas quais vivemos Ou sobrevivemos Elas são todas Contra nós Você pode ir Buscar em qualquer estudo Que se faça A população De bem Essa população É perseguida pelo Pelo leão Essa população É perseguida pelos fiscais Essa população É que paga o imposto Essa população É que sustenta Todas as entidades Organizadas Ou desorganizadas Portanto É muito pesado É muito pesado Então Jesus Então Jesus disse Eu quero te deixar A paz A minha paz E você não vai olhar As circunstâncias Porque se você começar A olhar as circunstâncias Você vai perder a paz A capacidade de paz Você perde As circunstâncias Estão contra nós Elas não estão A nosso favor Então quando Jesus Diz Deixo-vos a paz A minha paz Vos dou Ele está querendo dizer Você não é capaz De criar paz Você pode sair na rua Com um pensamento positivo Eu estou em paz Eu estou em paz Eu estou em paz Eu quero paz Sabe os pensamentos positivos Que se pregam por aí Bobagem Bobagem Não tem jeito Impossível Porque no momento Que acontecer alguma coisa Com você Acabou tudo Quando acontece com o outro Eu estou vencendo Mas comigo É difícil Então essa paz de Cristo Que excede todo o entendimento Quero ler até Filipenses 4, 7 Porque fala que Essa paz de Cristo Excede todo o entendimento Por que que excede? Vai além de qualquer entendimento Ninguém consegue compreender Justamente porque É uma paz Totalmente diferenciada Ela não é humana Ela é divina Ela desce para nós Diretamente Da sala do trono Do conselho de Deus Ela vem direto Para o coração Do que crê verdadeiramente Então diz assim Filipenses 4, 7 E a paz de Deus Que excede todo o entendimento Guardará o vosso coração E a vossa mente Em Cristo Jesus Então essa paz de Deus É para guardar a nossa mente Pensamentos Olha, pensamentos Nossos pensamentos são infinitos Não tem medida Pensamentos a respeito De coisas passadas Lembranças Olha, isso tira a paz De qualquer pessoa Porque vem acusações Acusações da própria mente E acusações do Satanás Apocalipse 12 Diz que o inimigo É o nosso acusador E o acusador Dos nossos irmãos Então Pensamentos passados Como que eu vou Enfrentar isso? As acusações A pessoa vai ficando Mais velha E vai lembrando Das besteiras que fez Das bobagens que fez E do que deixou de fazer A alma dele vai se adoecendo Ou também Excede todo o entendimento Porque o nosso pensamento Não consegue discernir O que está acontecendo Mas a paz de Deus Cobre tudo isso E nos deixa viver Em vitória Não é porque não tem problema Não é porque acabaram os problemas Os problemas vão continuar Como eles estão Eu contudo Sou vencedor Sou mais do que vencedor Em outras palavras Eu sou conquistador Não me refiro a dinheiro Não me refiro a bens Não me refiro as coisas materiais Isso Para conquistar coisas materiais Basta ser um traficante Basta ser um político Entendeu E também basta trabalhar Honestamente Você conquista Mas para conquistar as coisas de Deus É você ter que viver Humildemente Para o seu Deus Então que Deus nos abençoe Seja Jesus O árbitro No seu coração No meu coração E nós teremos a paz De Deus Coisa mais gostosa É estar em paz Com Deus Isso é maravilhoso Fique com Deus Deus te abençoe Amém Amém, pastor Parabéns Como sempre O senhor é maravilhoso Falando a verdade Só isso O interessante é que Eu gosto muito do senhor Porque o senhor fala a verdade Fala do Deus verdadeiro Do Jesus verdadeiro E isso toca o coração da gente Eu fico aqui quietinho Fica meio observando Não, não Eu fico vendo Então eu vou usar um termo Que é difícil Poucas pessoas Usam esse termo Quando o senhor está falando Eu me regozijo Você entendeu Para quem sabe O que é esse termo Sabe a plenitude dele Sabe o quanto é interessante E aí você internauta E você telespectador Está vendo Por que eu chego a madeira Nos políticos Aqui na maioria Porque eu tenho Uma noção Que me vem de Deus Para falar isso Para mostrar para você O quanto tem de coisa errada E nós temos que batalhar Para combater isso O bom combate Será que eu posso dizer É o bom combate O bom combate Deixa eu posso Você me dá 30 segundinhos Pode não A casa é sua Ó bom Você me deu 30 segundinhos Essa questão Política Você que me ouve Pode ter certeza Existem duas possibilidades Para esses homens Duas Uma É que ele se conserte Ele volte atrás Do que ele está fazendo Pague o preço Para isso Se for necessário Deixa tudo É melhor É muito melhor É melhor viver no cabo Da enxada Do que fazer isso Mas ele Ele pensa que não Portanto Tem a segunda A segunda oportunidade O segundo item O segundo item É ele continuar Como está E permitir E deixando Para que isso Seja julgado Somente no dia Do juízo final É o que a maioria Deles faz Talvez 99% Ou 100% Eles estão deixando Para ser julgados No dia do juízo final Aqui eles encontram 500 advogados Caríssimos Para defendê-los Naquele dia Ele vai sozinho Diante do trono Naquele dia Não tem É muito triste O que vai acontecer Eu não quero ver Não quero Se me permite Para finalizar Eu interpreto Essa fala final Do pastor Daniel Se o senhor me dá licença Para dizer o seguinte Mensaleiros Continue com o outro lá Que não é dos nossos E já fala Para reservar A vaga no inferno Também Pastor Um grande abraço Vá com Deus Muito obrigado E o pastor Daniel Tem a sua programação Aqui no canal 10 E eu assisto Sempre 15 Para meia noite Antes de Começar A reprise Desse jornal Até Quinta-feira Aqui na palavra de fé Amém Amém Nós voltamos em um minuto e meio Daqui a pouco tem uma entrevista interessante Para você conferir Aqui no seu canal 10 O secretário de agricultura Fala a respeito do apoio Aos produtores de leite Do nosso município Voltamos já Aos produtores de leite Aos produtores de leite Aos produtores de leite